Fala galera, beleza? Aqui é o treininho galera do projeto social, as crianças, hoje tem alguns adolescentes também. Então o que é o nosso objetivo nesse treininho aqui que eu quero passar para vocês em relação a nossa metodologia? Mesmo as crianças, o segredo em relação a repetição é o mesmo. Então o que eu estou fazendo hoje com eles galera, aqui nessa aula? O treino é só de raspa, então eu coloquei dois dos adolescentes para fazer o treino primeiro, para as crianças poderem olhar, observar, fui explicando como que é esse treino e passei para eles. Aí o que eles estão fazendo? Um raspa, igual está ali, aqui os dois meninos, um de 10 e um de 8, guarda-aranha já, raspou de guarda-aranha caiu montado. O outro vai repor a meia guarda, depois repõe a guarda inteira, os meninos atrapalham a visão lá, e agora o de baixo vai raspar ele. E essa movimentação, como um rola, só que sem fazer muita força, tá? Ó, guarda-aranha, raspou. Os menininhos estão abusados cara, eu já estou passando né, a guarda-aranha é a primeira guarda que eu uso com os iniciantes. O outro acabou de raspar de guarda-aranha ali, eles estão gostando? Tem acho que umas duas semanas que eu comecei a introduzir a guarda-aranha. Então, vocês tem uma noção, tem esse projeto abri em abril do ano passado, nós estamos no mês 11, então tem aqui um ano e meio né galera? Um ano e meio que esse projeto funciona, e há duas semanas atrás eu comecei a introduzir a guarda-aberta né, com a guarda-aranha para eles. E tá dando muito certo, a meninada tá muito animada né, em treinar algo novo, tão gostando de fazer. Né, e tão fazendo outros raspas também, né? Ó lá, agora acabou de fazer ali outro raspa ó. Certo. Então, agora eu vou deixar eles uma meia hora fazendo esse treino, só de raspar e passar, raspar e repor. Um raspa aqui ó, os menininhos pequenininhos, a coisinha mais linda lá ó, repondo a guarda ó. Jogou na meia, depois repôs a guarda e já subiu para raspar. Ó, tem seis aninhos só. Só seis aninhos esse menino aí. Entendeu? Ó lá, o outro jogou na meia, ó. Ó. Não é para passar não Vinícius, pode deixar ele repor, pode deixar ele repor. Isso, cai não Vinícius, fica duro. Isso ó. Vamos lá Otávio, raspa ele. Ó lá o Otáviozinho, tem seis anos também. Ó. Raspou, montou. Então, é a repetição, é o segredo galera. Então, é isso que nós estamos fazendo com essa criançada aí, para eles pegarem a manha. Tá? Repetição. Esse treino a gente varia outras posições, né? Com posições de cem quilos, de montada, de pegada de costa, mesmo com as crianças. A gente treina isso, tá? Nesse caso, porque essa turma já é uma turma de criança, mas é bem avançada. Você olha aí, ó. Ó. Faixa cinza, para lá faixa amarela com branco. Aqui faixa cinza, cinza, amarela com branco. Tá vendo? Os meninos já tudo mais avançados. É criança, mas não tem nenhuma criança iniciante aqui. A não ser esse menino pesadinho, faixa branca aí, ó. Que tem um mês mais ou menos que começou, tá? Tirando ele, o resto é tudo já menino que treina aí já praticamente um ano para cima, tá? Então, a gente está fazendo esse treino em coelhos. Deixar essa dica de treino aí para vocês, está fazendo com as crianças. Tem muitas pessoas que põem muita brincadeira e acham que a criança, às vezes, não consegue evoluir tanto. Mas eu vou falar para vocês, esses meninos são tudo inteligentes, viu? Isso aí é a melhor fase para aprender. Porque, lógico que tudo a seu tempo, como eu falei para vocês, não comecei ensinando posição assim para eles. Eles já tem mais de um ano que estão treinando, né? Como eu disse, tem um ano e meio, mais ou menos, que a maioria está aí treinando. Então, eu consegui já introduzir essa guarda-aranha e eles estão conseguindo fazer de boa. Coisa que se fossem iniciantes, não ia conseguir fazer legal, beleza? Tamo junto, galera. Os!